Mais um lançamento 2013 Haha, ela tá na vibe, hein? E é tipo assim Do bom de aqui chegou, desce o balde de gelo Firebox, Red Bull, Johnny Walker, Jack Daniels Quando o bom de aqui chegou, desce o balde de gelo Firebox, Red Bull, Johnny Walker, Jack Daniels Ela tá na vibe, hein? Ela quer beber ou sentar, curtir a night Se acabar e dançar, ela tá na vibe Até o dia clarear, ela tá no style Vou te sovocar, dama da noite Vem curtir o baile Ela quer beber ou sentar, curtir a night Se acabar e dançar, ela tá na vibe Até o dia clarear, ela tá na noite Mas vem curtir ou vai Quando ela vem Deixa o bonde de queijo caído Porque ela tem O famoso fruto proibido Tô no ar, hein? E assim vem junto comigo a Zemem Pode chamar os amigos, tá tudo bem Tá tudo sob controle Marca no peixe, tira foto, também faz coisa, hein? Vestidinho, sandalinha, tacinha de chandol Faz facinho, sorrisinho Quando ouve meu som Tá direitinho, rapidinho A magia tá no ar Ela desce, ela dança E não pode parar Quando ela vai pra área É bem acompanhada E na hora de ir embora É várias cilindradas Roupa um motor Abrir o teto solar Se for em duas horas Não tem hora Pra chegar Ela quer beber ou sentar, curtir a night Se acabar e dançar, ela tá na vibe Até o dia clarear, ela tá no style E eu vou te convocar Drama da noite Vem curtir o baile Ela quer beber ou sentar, curtir a night Se acabar e dançar, ela tá na vibe Até o dia clarear, ela tá no style E eu vou te convocar Drama da noite Vem curtir o baile Quando ela vem Deixa o ponte de queixo caído Porque ela tem O famoso fruto proibido Tô no ar em Assim vem junto comigo As neném Pode chamar os amigos Tá tudo bem Tá tudo sob controle Marcar o peito Tira foto Que faz poder Vestidinho Jandalinha Tazinha de chandom Faz bacinho Toguezinho Quando ouve o som Tá direitinho Rapidinho A magia Tá no ar Ela desce Ela dança Não pode parar Quando ela vai pra área Vivo É bem acompanhada E na hora de ir embora São várias cilindradas Vão com o motor Abrir o teco solar E se for em duas rodas Não tem hora pra chegar Ela quer beber Ou tentar Curtir a mais Se acabar em dançar Ela tá na baile Até o dia clarear Ela tá no style E eu vou te convocar Dama da noite Vem curtir o baile Dama da noite Vem curtir o baile Dama da noite Nosso bonde aqui chegou Desce o balde de gelo Vai voz Red Bull Johnny Walker Jack Daniel Nosso bonde aqui chegou Desce o balde de gelo Vai voz Red Bull Johnny Walker Jack Daniel Ela tá na vibe Chiquinha Maral 2013 Pesadão naquele pique Pesadão naquele pique